E depois de muita luta, você conseguiu entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Exército lá em 2009, né? Você fez o concurso em 2009 e a gente ingressou em 2010. E, ingressando na SpaceX, cara, né? Um mundo completamente novo, né? Eu brinco com o pessoal que, cara, você entra em um ambiente que, assim, tudo é diferente, tudo é estranho. Mesmo o cara que é filho de militar, mesmo o cara que já foi militar, mesmo o cara que, cara, é muito diferente. Quais foram as principais dificuldades que você tem, que você teve, né? Que você lembra ali naquele período inicial da SpaceX? Cara, de dificuldades que eu tive, sinceramente, quando eu cheguei na SpaceX, você pode imaginar que eu tava absurdamente feliz, né? Vibrando pra caramba. Absurdamente feliz. Assim, era... Cada segundo que eu tinha ali era... Cara, que loucura, finalmente eu tô vivendo isso aqui, né? Então, assim, eu me diverti na SpaceX, de verdade. A SpaceX, pra mim, foi um ano muito bom. Nós caímos num pelotão excepcional. Alguns aí devem até conhecer o Major Navrosch, né? Na época, Tenente Navrosch. Histórico Tenente Navrosch. Tenente mais temido da nossa turma. E ele era um cara muito bom, né? Assim, a gente tinha medo dele, mas um respeito e uma admiração. E, ao mesmo tempo, uma proximidade muito grande dele. Isso que era algo muito bacana. É... Que um líder nato realmente consegue provocar na gente, né? Eu tenho muita gratidão aos ensinamentos que ele nos deu desde aquele ano, né? E, então, assim, a SpaceX, pra mim, Thiago, foi muito legal, muito gostoso. Foi um ano muito gostoso de fazer muitas amizades. Viver muitos momentos bacanas, né? E a minha principal dificuldade, se eu posso nomear uma, era me manter acordado. Eu tinha muito sono, cara. Cara, eu tinha muito sono. Muito sono. Eu lembro de uma capitão, uma capitão sem mira. Ela falou, Cacavo, sério, tem que ir no médico. Tem que tomar vitamina, porque não é normal. Porque ela via que eu lutava, né? Contra o sono. Quando você tá com o sono em luta, aí a cena é ridícula, né? Eu fui testemunha de muitos momentos do Cacavo, cara. Brigando com o Morfeu. Mas era uma briga, cara. Parecia que tinha dois Morfeu ali abraçando o Cacavo. Cara, eu tive uma luta muito grande contra o sono. Mas, de resto, cara, foi tudo muito bom. Então, óbvio, você tá agora longe da família pela primeira vez. Tem aquela questão de, pô, será que minha família vai ficar bem? Eu tinha uma preocupação muito grande com eles, devido ao que eu já falei. Porém, isso não era naquele ano. Isso depois se tornou um peso um pouco maior. Mas na SpaceX não era algo que me preocupava ou que me incomodava muito. Eu tava vivendo o momento que eu realmente merecia viver. E a SpaceX, ela é legal, né, Cacavo? Muito legal. Porque, assim, a gente tá deixando pra trás uma vida maldita, que é a vida do candidato, né? E a gente não tem noção do que ainda falta pra gente se formar. Você não acha? Tipo, cara, falta coisa pra caralho. Mas é muito mesmo. Só que a gente não tem essa noção. A gente tá vibrando ali. E é muito massa. Eu guardo com muito carinho os momentos da SpaceX também. De longe, a gente escutava os gritos lá do Tenente Navrosky, né? É. Mas era muito massa, cara. Era... Vale muito a pena, né, cara? Você passa por tudo aquilo e quando você chega na SpaceX... Lógico, tem a galera que não gosta, que pede desligamento e tal. Mas, assim, meio que você se encaixa. Porque parece... Eu não sei se você teve essa percepção. Mas parece que todo mundo que tá ali meio que se conhece há muito tempo. Ou meio que fala a mesma coisa, né? Porque a gente é muito parecido. O candidato, ele é muito parecido, né? É muito maneiro, cara. Você sente... E é maneiro porque é gente do país todo. Todo tipo de pessoa. Então, você começa a se envolver realmente emocionalmente com os amigos, com os camaradas. Começa a respeitar outras culturas, outros jeitos, né? Outros perfis. É muito maneiro. A experiência na SpaceX é sensacional, cara. Só a SpaceX já vale a pena, assim, pro cara que tá lutando hoje, entendeu? Show de bola. 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 Show de bola.